E salve salve a todos, sejam bem vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje eu quero falar sobre o caterote, sobre bote e sobre algumas coisas que estão acontecendo no servidor Relacionado a tudo isso Primeiro, se você é só inscrito no canal e não joga o caterote Vou falar sobre esse vídeo de uma forma que você entenda também Assim você acaba conhecendo um pouco o que está acontecendo E se quiser se aventurar aqui, fique à vontade Se você já joga, fique ligado que é mais fácil para você entender No caterote temos o servidor Cedric, onde é o servidor PVP ForFan Eu já expliquei sobre o que é servidor ForFan, mas vou dar algumas características aqui só para você ficar mais ligado ForFan é aquele que tem uma rate alta, você não precisa pagar prêmio, tem acesso a todas as cidades Você não precisa comprar as magias, você não precisa comprar promotion É ForFan, você chega do trabalho cansado, da escola, seja o que for Entre em um servidor e não tem aquela burocracia chata de ter que ir e tal É um servidor para se divertir, ForFan Então desde o início nós pensamos O que que pode e o que que não pode dentro de um servidor ForFan Então chegamos ao assunto do bot Primeiro o seguinte É proibido usar bot no caterote? Ou não é proibido? Ah, certeza que é né mano Ele fez uma pá de vídeo falando aí que não pode usar bot Que o global é isso, é Temos que entender que a proposta do global é uma A proposta de um ot é outra E a proposta de um ot com rate baixa é também diferente E a proposta de um ot com XP ForFan também é diferente Partindo do princípio que o servidor é ForFan e é fácil de você upar Venhamos e convenhamos Largar de bot 100% a ficar é sacanagem Já é fácil upar Ainda quer usar bot? Então decidimos fazer o seguinte O pessoal que gosta de jogar ot Depois que eu entrei pra esse universo eu vi várias coisas diferentes Chegamos a seguinte conclusão Vai caçar Pode usar bot? Pode Ô caralho, pode não Cusão E procta Calma Você pode ir pra auxiliar na cura, no pote, no cio Você não vai proibir não? Como é apenas um ot server Como que eu vou provar que o cara tá realando? No bot? Ou na mão? Então o GM vai até você e pergunta se você tá no char Se você não tiver Aí sim é a nossa prova de que você tá 100% a ficar de bot E aí você tem a punição Então agora a gente vai falar sobre o que é esta área aqui Tendo em vista que o bot fica 100% a ficar Que é pra catar dinheiro como prioridade E depois experiência Então nós criamos o presídio caterote E aqui funciona da seguinte forma Na primeira vez que você for pego de bot Você é preso e você perde 5% do sua XP total E você vai ficar 7 dias dentro dessa cadeia Você quer sair antes de 7 dias? Pode Paga 5kk Agora sim estamos falando de prejudicar aquilo que o bot mais faz Dinheiro e experiência No segundo ban Dobra De 7 dias preso Passa pra 14 dias preso Depois 21 Depois 30 Sempre 5kk que você tem que pagar pra sair E como funciona esse presídio? O presídio tem Vou usar aqui O presídio tem aqui esta área Onde não tem DP É só uma troca de alguma coisa E em cima desse DP Existe o NPC Que vai te tirar daqui Depois de 7 dias Ele tira você daqui Se fala Hi Leave E sai daqui Ou Hi Pay Paga E sai daqui O que eu achei interessante O que eu achei interessante é que fora daqui é normal Aqui dentro pode rolar treta Pode rolar rebelião Tem um pessoal que chega aqui e já tá dominando o pátio O pátio é meu! O pátio é meu! Ninguém sai pra fora do pátio! E aqui é o mini templo pra onde vai os reportados por bot e chega aqui quando é aplicada a punição Esse é o sistema que a gente colocou no caterote pra quem usa bot 100% a ficar E agora vamos ver essa ferramenta em ação Pra começar o primeiro aqui Denis Runador Saindo já da prisão com dois miliantes aqui Indo direto ao teste com o Denis Runador Está no DP Quem reportou? O próprio Denis reportou ele Calma aí! Vamos pro druid Druid e suporte Dom Rafael Opa! O menino tá na hunt Dom Rafael Follow nele Espera matar os bichos O pessoal tá falando Tem que esperar Vai! Vamos ver Mata o hero Dom Rafael Tomara que você esteja aí meu filho Ou não O pessoal quer ver você perder a experiência agora Opa! Apareceu Opa! Tá aí? Tá aí! Aparecendo esses bichos hein Não vem não Aê! Vamos esperar um pouquinho Vai que... Ah, sei lá Talvez o monitor dele não dá pra ver Que tá muito pequenininho né Tamo aqui né Vamos aparecer a pá de vez aqui ó Coisa estranha pegando fogo atrás dele aqui gente Tá aí? Claramente não tá aí Então é... Veja a experiência do menino Plupufti Ai que delícia Pegar alguns aqui rapidão vai Quem é esse aqui? Tá... Opa! Tá na marvadeza aqui Vai meu filho Aquela parecidinha de leve Opa! Sumiu! Ninguém apareceu aqui Opa! Que isso? Não! Os morcegos Três e meio Ups! O que é isso? Apareci... Tá aí? Tá aí! Tá aí! Não tá! Mas tá andando Opa! Fez a curva Opa! Opa! Tá aí? Mas que bota e malé dentro Fez a curva por mim? Não tá gente né? Não! Na moral Não tá! Vamos ver a experiência O chuplife Nossa! Isso foi bastante Cuida da sua vida Opa! Opa! Coraçãozinho! Lidera negão! Vai! Olha debaixo d'água Menino humilhante Vai! Opa menino! Tá aí? O logo tá aí? O caralho tá aí? Não tá? Opa! Sim! Então para! Pera aí! Opa! Pisou! Tá aí! Sucesso meu filho! Nossa! Que isso? Fólo no cara? Opa! Apareceu na beirada da água? Tá aí? Aê! Sim! Opa! Tá! Então espera matar o bicho Dá aquela pisada aqui marota Opa! Pisou! Nois! Vambora! Vamos pro próximo! Opa! 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 Ai! Opa! 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 Mas que coisa estranha, o menino não responde? Ah, pessoal, na moral, tá na ranta e não faz nada? Pô, pera aí, que situação complicada. Suplufiti. Opa, esse aqui tá milhão, esse aqui tá milhão. Apareceu, pareceu, tá aí. Pareceu, sumiu, apareceu de novo, tá aí. Opa, sumiu, apareceu, tá aí. Ninguém responde. Larga a ban, tá aí. Opa, sumiu, apareceu, não tá aí. Claramente não tá aí, falou, forte abraço. Júvia, ô Júvia, amo esse otte. Puxa vida, ô Júvia, ô Júvia, Júvia, minha filha. Tem zumbi perto de você e eu aqui, minha filha. Olha eu aqui atrás, aqui ó, opa, sumiu, opa, tá aí, tá aí. Pô, mas tá andando e não quer responder eu, tá aí, tá aí, tá aí. É, não quer entrosar, o bote é antissocial, então vai pra prisão, então. E o número que sobe é a quantidade de XP que perde, é aquilo que eu falei. Primeiro o ban, 5% de XP, segundo o ban, 10% e vai subindo. Já esqueci o que eu falei, tô querendo rotar, nossa, olha o nome desse aqui. Aí, meu filho, tá, vai, é o último, é o último da noite, vai, tá aí. Representa o pessoal que caça na mão, vai, tá aí, tá aí. Cinco vezes vou perguntar, vai, tá aí. Ó, fez a curva por mim, não quer trocar ideia, quer caçar só, literalmente tá cagando se eu tô aqui ou não. Tome-lhe, então, e vamos atrás dele mesmo. Olha, chegou na cadeia perdido já, o bote já tá, ó, executando, o pessoal já tá aqui. O pátio é meu, ninguém entra no pátio. Oh, ele deve ir na prisão, irmão. Então acontece o quê? Você perde a experiência de vir pra cá, o seu bote quer muito vida louca lá, já sai, já começa a entrosar, já quer fazer as coisas, vão pra lá. Ah, é interessante que é só cair na prisão que o cara aparece no PC, né? É sempre assim, suave. E aqueles que saem daqui de fininho, ah, o bote sai explorando, assim, por conta própria, para que nem aquele ali, ó, trapado. E é desse jeito que eu termino esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu comentário, deixa o seu like, compartilha pra galera tibiana. Quer se divertir, quer se aventurar aqui no Watch, venha. Estamos arrumando constantemente muitas coisas. Quem é do meio tá ligado. E se é a primeira vez sua aqui no canal, seja bem-vindo, se inscreva, que tem vídeo constantemente, diária... diariamente não. Vários conteúdos de tibia aqui pra você. E é nóis, um forte abraço pra você, tudo de bom e vá tomar no olho do corte abraço! E é nóis, um forte abraço pra você, tudo de bom e vá tomar no olho do corte abraço!